Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui de volta com Midnight Club 2 New Challenge Aqui no canal e no vídeo passado vocês viram galera que a gente liberou aqui o Lotus Exige E é o seguinte, eu tava olhando, olha o Exige velho Ele é o carro mais rápido que a gente tem até o momento, que a gente já liberou até o momento Olha as barrinhas dele, ele tem tanto mais aceleração quanto mais top speed do que o Skyline Que já era o nosso carro mais rápido, porém ele tem um pouquinho menos de handling, tá? E eu tava olhando aqui também, vocês tão vendo velho, ó Que a gente tava aqui certinho, o Sport Hobby e tudo mais certinho Até chegar no Hot Rod, aí dá um pulo, aí vai pro Corret, Nissan Skyline e Lotus Exige O vídeo de hoje provavelmente a gente vai liberar aquele cadeadinho que tá fechado antes do Corret, velho Então provavelmente vai ser um vídeo mais fácil, porque eu acho que é uma ordem crescente de carros, né? Vai melhorando de carro pra carro, então o carro de hoje vai ser melhor que o Hot Rod e pior do que a Corret Pelo menos é o que parece, galera, vamos ver Pelo jeito vai ser um vídeozinho mais tranquilo, que se Deus quiser vai ser, galera Tô esperando aqui pela dificuldade dos carros que a gente vai enfrentar, tá? Mas galera, já vai deixando aí o seu like, se inscrevendo no canal Ativando as notificações no sininho pra não perder nenhum conteúdo aqui do canal Só tenho a agradecer vocês por tudo E vamos lá, mano, o Lotus, monstro, hein? Já deu pra ver aqui que o carro é monstro demais, velho Ó, e bonito, cara Esse Exige aqui, eles capricharam Mas, velho, eu tenho uma pergunta pra vocês, galera Vocês sentem falta nos carros do Paraguai? Eu acho que Midnight Club 2, ele combina mais com o carro paraguaio, velho Não combina com o carro original, tá ligado? Igual o Lotus exige, é um carro original Existe ele na vida real e tudo mais Mas sei lá, a vibe do Midnight Club 2 perde um carrinho do Paraguai Perde um potote Perde um, sei lá, um sulcan Mano, perde esse tipo de carro, velho Na minha opinião, né, velho Mas, velho, é legal também jogar aqui contra a Viper Ah, não É um vaipão que a gente vai enfrentar, galera É um vaipão, mano Ou seja, a gente tá acabado do mesmo jeito, velho Tamo acabado do mesmo jeito, mano Mas se esse Viper, com aquele carro que tá faltando da lista lá Pra completar, tá badado essa lista Porque um Viper é muito mais rápido Que todos esses carros que a gente já falou até o momento Eu acho que o Viper vai ser um carro acima do Exige Ainda não vamos enfrentar aquele carro que tá faltando lá, galera Pelo menos é o que eu acho, né Porque não é possível, velho E eu não sei o que que tá acontecendo Por que que até agora não apareceu esse carro, tá Não sei Interessante Aqui a Angel, são três corridas, né Olha lá a confusão Olha a confusão Olha a confusão Vambora Aqui já começou o carro de bombeira Contra a Viper mesmo Embaçou pro nosso lado Dá pra eu quebrar aqui, dá Pelo jeito Joia Tá, beleza, galera Vamos lá São três corridinhas aqui na Angel Já está começando a aumentar o número de corridas de cada chefão, né Então já vai começar também a aumentar pelo jeito Olha, a dirigibilidade do Exige é muito boa Sai da frente, filho A dirigibilidade dele é muito boa, galera Posso falar pra vocês, viu Que carrinho top, velho Fora que a aceleração dele é um absurdo também Tô gostando muito Posso falar pra vocês Até agora É o melhor carro do jogo, viu Com certeza É o melhor carro do jogo Corridinha aqui Bem diferente, né Vando Brian Cuidado pra Vando Brian não atrapalhar a gente Beleza, velho Estamos dando uma distânciazinha cabulosa aqui dos caras Deixa eu ver Se eu vou ter que seguir É pela rodovia mesmo Como é que vai funcionar aqui E eu perguntei pra vocês Se eu deixar o mapinha acionado Piora pra vocês Muita gente falou Que é até melhor deixar o mapa ligado, velho Pra vocês verem eu errando os caminhos, né, velho Vocês são paia, galera Vocês são paia, mano Vocês são paia Mas o mapinha vai me ajudar muito Se eu deixar ele ligado assim, ó Vai me ajudar muito Peraí E agora? Mano, eu vou pegar esse caminho aqui Não sei se é o certo Eu só sei que eu tô pegando ele É o errado pra caramba Ou não, peraí É, galera Passou, acho É, galera Mano, eu tava achando que tava tudo bem, tá ligado? Nunca está tudo bem, velho Mas é que Aparentemente dá pra gente seguir esse caminho aqui, ó Só que ficou um caminho badara, né? Com certeza Perder uma corrida já, praticamente Porque eu tinha que ver um jeito bacana de fazer esse caminho, galera Não vai ter jeito Mano, e o pior é o seguinte Eu achei que eu tava indo bem, velho Não, na verdade eu tava indo bem Só que o jogo consegue trollar a gente De uma forma ou outra O jogo consegue trollar a gente É simplesmente impressionante É simplesmente impressionante Não tenho pressão Não tenho pressão Bacana, bacana Mano, eu tenho... Como é que eu vou fazer aquele caminho, galera? Agora eu vou ter que dar um pause Olhar bem o mapa Deixa eu já prestar atenção aqui Porque eu não faço ideia De verdade Eu não faço ideia Como que eu vou sair da rodovia Eu acho que deve ter alguma coisa quebrada na rodovia Que eu saio dela Porque esse caminho É o único que pode me atrapalhar Pra caramba, né? Ai, 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 ai Beleza Aqui por enquanto a gente tá mandando bem Se eu posso ver o mapa por aqui Não posso, né? Não posso, galera Esse que é o grande problema também Eu não posso ver o mapa É pelo start, velho Vai na frente Vamos lá Tá Beleza Agora eu já vou deixar o mapa aberto aqui, ó Vamos dar uma olhada Mano Aí eu já vou começar a ficar louco Porque aqui a distanciazinha A gente tá deixando os caras pra trás Literalmente pra trás Ou eu espero aquele vermelhinho ali, velho Chegar pra eu pegar o cubaco dele, velho Pra eu saber o caminho certo Porque, velho Ó, aqui, beleza Até aqui tá tudo certo, ó Aí já tem outro aqui pra gente pegar Beleza Aqui, ó É aqui, ó Saquei Pelo jeito é aqui Não, mas aí tinha que sair da rodovia Tinha que sair da rodovia aqui, ó É aqui, ó Beleza Só que aí tem que fazer de... É, tem que fazer de um jeito que sai da rodovia Entendi Só que aqui a gente já perdeu de novo, né, galera Vamos ver se dá pra... Não vai dar pra chegar no carro Só que, velho, agora pelo menos a gente já sabe o caminho É badaras? O jogo é badaras? O jogo é badaras, velho Vamos lá, vamos soltar um nido É É, galera Meu Deus do céu, velho Por causa de um caminho Eu tenho que dar vários restates na corrida Eu tenho que dar restates na corrida Pra conhecer o caminho da corrida, velho De tão badaras que é Eu não tô dando restates na corrida Porque tá complicado Porque os caras tão difíceis Não Eu tô dando restates na corrida Porque a corrida é badaras, mano A corrida é badaras, velho Cê é louco? Tem que fazer curso pra fazer as corridas aqui desse jogo, mano Não é possível Eu tava tentando fazer esse videozinho tranquilo aqui Eu tava tentando fazer esse videozinho tranquilo, velho Pro bem da minha saúde Mas eu não consigo, cara Eu não consigo O jogo avacalha com a gente O jogo é palhaço Ele avacalha com a gente Acabando Ele faz de tudo pra acabar com a gente Olha os caminhos que ele inventa, velho Não é possível Não é nem um pouco possível um negócio desse Sai, filha Sai Não entra na minha frente agora, não Que eu vou acabar com todo mundo mesmo Aqui eu vou sair atropelando mesmo Sem dó Acelera aqui Tá E eu ainda peguei o caminho Vocês viram que eu peguei o caminho Só que eu caí dentro da rodovia de novo E não pode cair dentro da rodovia, galera Tem que cair fora da rodovia De tão badaras que é Tem que cair fora da rodovia Bacana, é bacana É muito gostoso o jogo Ó, eu tenho que jogar muito o carro pra direita Pra ele cair fora da rodovia, ó Beleza, tudo certo, ó Joga bem pra direita Beleza, caiu certinho Caiu Agora Beleza Agora foi bonito Agora foi bonito Agora eu acho que não tem como a gente perder mais não, galera Posso ter zicado? Posso ter zicado Já peguei um caminho ruim aqui, ó Já peguei um caminho ruim Tá? Mas eu acho que ainda a gente tá indo bem Vambora Ainda só o do nitro O nitro desse jogo é muito poderoso Ó 173 milhas por hora Ah Isso aí, ó Olha lá, olha lá Ziquei Capotou Eu ziquei Eu ziquei Ziquei, galera Lady Vibre, velho Lady Vibre, né Com certeza Mas tá de boa, galera Tá de boa ganhando Mas quase que a Lady Vibre vem pra acabar comigo Quase Ela quis Ela quis acabar comigo, velho Graças a Deus não conseguiu Né Mas quase a Lady Vibre entra em ação fortemente Vamos lá Olha a confusão aí Estão dando Eles começaram a corrida aqui antes de dar o Olha lá Olha lá Tigui Vigarista Começaram antes de começar a corrida, galera Olha lá Os caras já tão pegando fogo também O que que tá acontecendo? Que isso? Que confusão que é essa, mano? Que confusão que é essa? O que que tá acontecendo, mano? Esse caminho aqui eu lembro do Midnight Club 2 normal Vocês viram a confusão ali? Os caras já tão pegando fogo Já tão com o carro destruído É, eu não peguei o Checkpoint Que eu construí do lado oposto É, o jogo é palhaço O que ele puder fazer, galera O que ele puder fazer Ele vai fazer, velho Só porque eu passei do outro lado ali, velho Se eu tava mais fácil de eu passar do outro lado O jogo não contabilizou o Checkpoint Aqui começa Essa confusão aqui Padrão, né? Não pegou o Checkpoint Olha Olha a distância que eu passei Do Checkpoint E não contou O Marine não contou Que eu passei nele Ah não, velho Ah não Olha a confusão Tá Onibus Beleza É, a dirigibilidade do Exige Galera Aquela que eu tenho que fazer zigue-zague Eu tenho que vir pra cá Depois pra cá Senão o jogo não conta, velho Ah, o Skyline pegou um caminho meio ruim aqui Tá de boa E mano, o Skyline tá andando bem, ó Tá andando mais que o nosso Exige Incrível Incrível É bom que eu vou Aprender no caminho com ele aqui Mas agora na reta ali, ó Não tancou não É pra cá É pra cá Nossa Você me deu o Totó Skyline, Skyline Agora você vai vir Você quer dar Totó mesmo, Skyline Você quer dar Totó mesmo, então Então beleza Só que você não vai tancar na reta, velho Olha, é pra cá Quase que eu peguei o caminho errado Galera Que caminho difícil essa corrida aqui, velho Que caminho difícil Ó É uma corrida nada a ver, cara Olha o ronco do Skyline também Que da hora É um ronco, tipo assim Não é parecido com o Skyline da vida real Só que é um ronco da hora Ficou legal Bando Brian Tá, por enquanto a Bando Brian aqui nesse jogo Não tá me atrapalhando tanto, não Não posso... Ah lá, soltou nisso, Skyline Vou tentar fechar ele Fechei Fechei, mas... Não acredito Não acredito que a fechada acabou comigo, galera Meu carro já tá explodindo, velho O meu carro tá explodindo por quê? Você é louco? A vida do Exige é muito pequena Vou ter que usar o Nitro Aqui nessa reta, ó Retorno, vai 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 183 milhas Vai 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 Não vai, né? Não vai É óbvio que não vai Ó, mas eu tô chegando de pouquinho em pouquinho Eu tava chegando Eu cheguei! Eu cheguei! Não cheguei! Não cheguei! Não cheguei! Não cheguei! Não cheguei! Eu fiquei com a esperança até o último minuto Porque a esperança é a última que morre Mas nesse jogo aqui Sem chance Sem chance É igual aquela... Aquela... Do... Do começo a... Do Galvão Bueno lá na rua Falou assim Ganhou, ganhou Perdeu, perdeu Sei lá o que ele falou Eu só sei que foi... Mano, tô triste agora, galera Alguém abacalhou a Skyline Agradeço do c... Do meu coração por isso E vambora, mano Tá Aqui eu já sei mais ou menos o caminho Pelo menos, né? Pra cá agora Agora a gente vai acabar com os caras A gente já sabe o caminho, ó Agora vai liso, galera Agora vai liso É igual o bunda de neném agora, ó Vai tranquilo Sabendo o caminho É outros que eu tô falando A dificuldade do jogo tá em achar o caminho Pelo menos por enquanto, né? Tá em acertar o caminho, galera Porque, velho Os caminhos são totalmente badados Só que aqui acertando o caminho Olha a distância que a gente dá nos caras E o problema do jogo também Que não tem pressão Pro Pressão King jogar sem pressão, galera É outros 500 Ó, o Drift Man Esse carro é muito bom de dirigibilidade É impressionante O quão bom ele é em dirigibilidade Tá, é só soltar o Nitro ali depois E sem muito erro Acho que essa aqui também Não tem como nem a Lei de Vibre Atrapalhar a gente, viu? Tá na mão, galera Acho que nem a Lei de Vibre Tem como atrapalhar a gente, não Ó A gente tá jogando bem, galera Cês tão vendo que eu tô jogando bem, velho Cês não querem admitir Mas cês tão vendo No fundo cês devem tá pensando Caramba, o Vibre melhorou No fundo cês tão pensando nisso Fala a verdade, galera Mano, pode falar a verdade Que cês acharam que ia ser muito pior Que ia ser muito mais complicado pra mim Pode falar a verdade, galera Que eu sei que cês tão pensando nisso Cês acharam que o jogo ia ser muito mais difícil aqui pra mim, velho Tô levando bem, cara Tô levando bem Vambora Olha, a confusão já começou Em cima do estacionamento de um shopping Já começou em cima do estacionamento de um shopping Aqui tem Hot Rod Skyline Exige Que isso Aí começa o estacionamento de um shopping E é óbvio que não pode começar normal Já tem que começar com uma coisa badada Mas o Viper não tá tancando, velho O Skyline, inclusive Tá andando mais que o Viper Então talvez o Viper realmente seja aquele carro Que... Que... Que ocupe aquela coluna que tá faltando Pode ser realmente o Viper, galera Acabando... Quando a gente acabar essa corrida aqui Eu vou dar uma olhada Essa corrida aqui tem cara de ser muito badada Aí só porque eu falei Lady Viper entrando em ação Aí vai aparecer uma corrida Que vai trollar a gente demais Tá ligado? Beleza Aí, aqui Aí, tá vendo? Já começou Já começou Lady Viper Hoje não Por favor Hoje não Tá, a gente tira pra cá Acelera Já chegamos Já ficamos na frente dos caras pelo menos Já ficamos na frente dos caras pelo menos Vamos tentar manter agora Assim, né Tem alguém que soltou até litro pra chegar na gente Não conseguiu chegar Só A gente tem que passar aqui rápido Pra não pegar a confusão Beleza Não fiquei na confusão ali Você não está bombando O que é que está acontecendo com você? Você acorda Mano, tem alguém que está chegando aqui Aqui é o Quase que eu pego o mesmo caminho errado Mano, é o outro exige, né Por isso está andando tanto Toma Tá, agora vai começar a virar uma confusão de checkpoint Olha o tanto de checkpoint que tem em um curso espaço, velho É muito Olha lá Tem que vir pra cá, ó Agora tem que voltar, vir pra cá Peguei certo o caminho ainda, hein Eu peguei certo o caminho ainda, velho Tô honrando Sai, Hilux Não, não, não bate em mim, por favor Tá, a Wanderbriar, nesse caso, ela nos ajudou a fazer a curva, viu Se a Wanderbriar não estivesse ali, a gente ia fazer muito pior essa curva Não Nossa, Murciélago Nossa, Murciélago Aí era só Mano, olha a distância que a gente está dando dos caras A gente está mandando muito bem, cara Hilux Murciélago É, o problema agora com o Murciélago no caminho Eu fico meio preocupado Aí eu fico meio preocupado Deixa eu ver o mapa aqui Sai Tá, a gente está mandando Caramba, galera Eu não posso encontrar ele Estamos indo Tamo indo Ah, dá para pegar um cortezinho bom ali, viu Mas tá, deu bom do mesmo jeito Tá certo, velho Aqui já está acabando a corrida Parece que a corrida é um final troll Olha lá, porque ela está em outro nível de altura que a gente está Deve ser um final troll É abaixo aqui, ó Ah, galera Para, velho Para, velho O jogo não está tancando a gente O jogo não está tancando a gente, velho Tamo acabando com os caras, velho Tamo acabando com os caras E fomos campeão aqui de Los Angeles Já, velho Ah lá, já começou agora o DC Galera, só que o DC Eu vou fazer aqui no próximo vídeo, velho Vamos deixar aqui o DC para o próximo vídeo Tá, já fizemos três Eu quero ver agora Se o Viper Onde que o Viper se encaixa naquela lista de casos Eu acho que ele realmente é o carro que faltava Mas incrível, velho Um Viper liberar É, realmente aqui, ó O handling dele é muito bom A aceleração dele é excelente E o top speed dele é baixo Não dá para entender Ele tem menos top speed do que o Skyline E o Exige, por exemplo Tá, só que a aceleração dele é muito maior E o handling também Deve ser um carro muito bom desses dois Mas, galera Fala a verdade Estou jogando bem, cara Estou jogando bem, tá Mesmo jogando bem aí Tivemos alguns probleminhas Mas deu tudo certo Nada que eu fique muito louco, tá Estou gostando Estou gostando por enquanto Espero que vocês também estejam gostando Já deixa aquele like Se inscreve no canal Ativa as notificações do sininho Para não perder nem essa série Nem nenhuma outra série Que está acontecendo aqui no canal Só tenho a agradecer vocês por tudo, galera Vou ficando por aqui Falou E até o próximo vídeo, mano Fui!